Será realizado neste domingo, dia 29 de maio, aqui no estádio Azulão da Baixada, onde a gente está neste momento, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Tio Nego. Para passar para a gente mais informações sobre essa grande final desse campeonato aqui na cidade de Coromandel, eu falo agora com Carlos Amado de Oliveira, coordenador de atividades esportivas. Carlos Amado, um grande campeonato que foi realizado e será finalizado neste domingo. Fala para a gente um pouquinho desse saldo e a preparação para essa grande final. Exatamente, o campeonato teve um sucesso total, iniciado há quase dois meses, com oito equipes, quatro equipes na chave A, quatro equipes na chave B, e domingo que vem, às duas horas, no estádio Azulão da Baixada, vamos ter a final entre os protagonistas Agroterra, Alto Poço Verdurão e Nova Geração. São as duas melhores equipes da competição. A Agroterra, Alto Poço Verdurão, está líder do campeonato, com 12 pontos ganhos, disputou quatro partidas e marcou 20 gols, melhor ataque, e tomou apenas três gols, um saldo positivo de 17 gols e a melhor defesa. O Nova Geração, que é o time conhecido, o time do Leônidas, também fez uma grande campanha na primeira fase, totalizou 10 pontos, três vitórias e um empate. E está em jogo também a artilharia, no momento o Marquinhos, do Agroterra, Alto Poço Verdurão, é o principal artilheiro com oito gols, enquanto que o Starley, também da Agroterra, Alto Poço Verdurão, é vice-artilheiro com cinco gols. E esses dois times vieram de duas emocionantes semifinais, onde o Nova Geração ganhou de 2 a 0 do Nacional e o Agroterra, Alto Poço Verdurão, ganhou de 2 a 1 de virada do forte time Espinha Dorsal. São grandes nomes do futebol aqui da cidade de Coromandel, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho melhor a preparação também para esse grande dia, esse jogo no domingo. Você disse que é domingo agora, né? Dia 29 de maio, a partir das 14 horas. Tem alguma recomendação especial para o pessoal de Coromandel que quer prestigiar, quer vir aqui no Estádio Azulão da Baixada, acompanhar também e torcer aí por esses dois grandes nomes do futebol da cidade? As recomendações aqui que nós temos, mas são assim, recomendações positivas, vai ser um grande evento. Teremos a abertura aqui do jogo com as equipes entrando no estádio perfiladas e teremos a execução do hino nacional antes da partida. Teremos também várias homenagens a dirigentes de Coromandel que prestaram e prestam grandes serviços ao esporte coromandelense. E outro detalhe também, uma homenagem à família do saudoso João Alves Rodrigues, o tio Nigo, que leva o nome do campeonato esse ano, tio Nigo. A família dele será homenageada, os seus irmãos, a sua filha e também vários outros parentes. Os portões serão abertos a uma da tarde, está tudo sobre controle e a gente acredita em um novo recorde de público, já que sábado passado das semifinais o torcedor marcou uma grande presença. Certíssimo. Carlos, muito obrigada pelas informações. Fica aí o convite para você de Coromandel e de toda a região vir aqui, prestigiar e acompanhar o futebol aqui da cidade de Coromandel. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.